A Betfair está te dando R$4 grátis sábado e domingo, só perde quem é maluco, pois esses R$2 diários numa múltipla pode virar R$10, R$50, R$100 dependendo da cotação. Não custa nada brincar e todo o dinheiro que você converter com o bônus é seu. Vamos ajudar quem ajuda o Cruzeiro, clique agora no link do comentário fixado e vem forrar junto comigo. Boa noite, é um prazer falar com vocês, depois de um revés, né? Sempre é difícil, mas eu queria passar para vocês que nós não estamos satisfeitos com a decisão da arbitragem. Não é justificativa pela derrota, mas você vai no lance de VAR, que o VAR corta a cabeça e o ombro do jogador para tirar o impedimento, não existe, entendeu? Então nós estamos entrando com questionamento na CBF, educadamente, sem precisar chutar a porta de arbitragem, de juiz, né? Como a gente sempre teve um comportamento aqui no Fortaleza, mas nós vamos questionar a CBF, qual o motivo desse não impedimento ser marcado, ou então ele justifica e quais os critérios que ele usa para definir o que é impedimento ou não, entendeu? Sempre contra a gente a gente aceita, né? Sem questionamento, mas foi bem visível que o atleta do Cruzeiro, o VAR cortou a cabeça e o ombro para definir o impedimento ou não. Então nós vamos questionar a CBF, a consulta oficial e o questionamento, para que eles nos passem quais critérios eles usam, né? Para nessa definição e também a comunicação entre a arbitragem, para poder mostrar a nossa insatisfação do que aconteceu hoje aqui no Castelão. E antes da gente continuar com o vídeo, confere aí se você está inscrito no CDD. Mais de 70% do pessoal que assiste o canal não é inscrito. Se for o seu caso, já se inscreva, para não perder mais vídeos como esse. Que vitória, hein? Cara, a vitória é importantíssima para a gente. Ainda mais da maneira que foi, né? A gente sabe da dificuldade que é jogar aqui, a gente sabe da sequência negativa que a gente vinha, da nossa partida muito ruim contra o Curitiba, de tudo que aconteceu, da maneira que repercutiu também. Pontos importantes, a gente já deixou essa vitória ali no vestiário. A partir de amanhã, domingo, a gente já chega na toca da Raposa, focada no Vasco. A gente sabe que agora o próximo jogo vai ser sempre o mais difícil. O Vasco vem jogar contra o Cruzeiro para tentar resolver a vida deles. E o Cruzeiro vai enfrentar o Vasco para tentar resolver a sua vida também. Vai ser um jogo muito difícil. Hoje foi um jogo onde a gente prevaleceu a nossa força de vontade. Claro, a gente teve a nossa organização. O começo de jogo não foi tão esperado do jeito que a gente queria. A gente cometeu uns erros ali, tomou uns sustos. E depois, consequentemente, com o gol do Bruno Rodrigues, a gente sabia que o Fortaleza ia empilhar atacantes e ia tentar fazer uma pressão ali. A gente soube suportar bem. E também enfrentar alguns aspectos que contra o Cruzeiro eu acho intrigante, né? Porque contra o Cruzeiro sempre tem uma faltinha aqui, mas não é marcada, é um contra-ataque. Parece que querem ver o Cruzeiro numa situação pior. Mas a gente vai lutar contra isso também. A gente vai lutar contra todo mundo que quer o mal do Cruzeiro, porque a gente que está aqui tem que representar o nosso torcedor dentro de campo, fazendo o que a gente fez hoje, mas sabendo que para ganhar o Vasco vai ter que fazer muito mais. Hoje teve uma linha do VAR salvadora, né? Como é que vocês acompanharam ali, mostrando o telão, né? Cara, realmente, eu estava até comentando o VAR com o Lucas Oliveira. No momento que saia a imagem antes de traçar a linha, a gente já sabia que era gol, porque o Bruno Rodrigues está só com o braço na frente, né? E a gente sabe que a regra também tem essas nuances aí de alternar toda hora, mas a regra momentânea, aquilo ali é gol, então a gente celebrou bastante. A gente ficou ali esperando aqueles minutos ali, mas foi muito importante ter confirmado o gol para a gente. Ô Marlon, como que foi essa semana de concentração, né? De reunião de todo mundo lá em Itu, com a garotada vindo também para esse jogo, estão entrando ali com um apetite total. Como é que tem sido esse momento vivido por todos vocês? Cara, foi uma semana importante, foi uma semana importante. Vou ser bem sincero também, se a gente tivesse ficado em Belo Horizonte, a gente sabia que ia ter uma cobrança e ia ter uma pressão no clube, que é normal, como foi feito as outras vezes também, porque a gente não entregou o resultado esperado. Mas visando brindar o elenco, visando principalmente brindar os mais jovens que estão chegando agora, que estão vivendo um momento do clube que a gente sabe que não é tão fácil assim. Foi muito importante esses dias lá, a gente conseguiu desconectar do exterior, conseguiu focar naquilo que a gente precisava. Venceu o jogo hoje, a equipe venceu, mas a gente também é realista, a gente sabe que a nossa equipe tem as nossas limitações. A temporada demonstrou isso, a gente tem que ser muito realista mesmo. E a gente já falou inúmeras vezes, a gente vê o torcedor cobrando, que precisa de raça, precisa daquilo. Como eu disse, quem entra em campo pelo Cruzeiro entra para dar o melhor, mas quando as coisas não acontecem, não é porque falta empenho ou falta vontade, é porque, claro, a gente tem as nossas limitações e estamos trabalhando em cima disso. Mas hoje a gente demonstrou para o nosso torcedor que o grupo está dando o seu máximo, está entregando o máximo pelo Cruzeiro. Como eu disse, o nosso principal objetivo é manter a equipe na Série A e viver o momento. O momento hoje foi muito bom, mas agora é focar no Vasco, que é o jogo das nossas vidas. Valeu, um abraço, bom retorno. Obrigado, obrigado. Estamos juntos. A importância dessa vitória hoje aqui diante do Fortaleza? Cara, é importante demais. Acho que só a gente sabe o tamanho da pressão que a gente tem sentido nos últimos dias. E quando eu falo pressão, não é pressão de fora ou pressão da tabela, é pressão de nós mesmos, porque a gente sabia que a gente estava devendo. Mas hoje, cara, a gente conseguiu dar esse resultado positivo aí, conseguiu dar uma aliviada na pressão, naquilo que a gente estava sentindo. Eu acho que agora é continuar, é só o começo. E isso que a gente fez hoje aqui é o mínimo que a gente pode fazer na próxima partida. Uma linha boa para nós no VAR, né? Estava na hora, né? É, o futebol é incrível por causa disso, né? No último jogo a gente acabou não fazendo gol por um centímetro. E hoje acabou sendo esse centímetro para a gente. Então, futebol é assim. Um dia a gente perde, outro dia a gente ganha. Mas a gente estava precisando desses três pontos. Ô William, confessa uma coisa aqui. Você fez uma jogadaça uma hora, você pensou em chutar, cruzou mais forte. O que foi a última tomada de decisão ali? Eu até falei, pô, chuta o William. É, ali foi, eu pensei em chutar, mas quando eu levantei o pé, eu vi o papagaio, cara, completamente sozinho, a defesa saiu. Daí eu tentei dar assistência para ele, mas aí a bola quicou, acabou errando. Mas, cara, vou continuar trabalhando, porque tenho certeza que vai ter mais oportunidades assim. E eu quero acertar para o meu companheiro fazer o gol. O que é que essa vitória tem que significar para o jogo de quarta-feira, mais um decisivo contra o Vasco, né? Mas aqui é um passo gigante que o Cruzeiro dá, né, William? Agora é focar no Vasco e a gente sabe que vai ser muito difícil. Vai ser uma guerra, mas agora é se preparar para que a gente consiga um resultado positivo. Valeu, bom retorno. Diz para mim, tem algum assunto que você curte bastante, que se pudesse, você passaria horas falando sobre esse assunto? Pode ser, sei lá, futebol, games, animes, empreendedorismo, qualquer coisa. Se a resposta foi sim, então você já tem 50% do que você precisa para ter um canal de sucesso aqui no YouTube, mesmo que você não queira aparecer, nem botar sua voz. Agora a tua missão é encontrar os outros 50%, que é aprender a criar títulos e capas chamativas para fazer com que as pessoas cliquem para assistirem seus vídeos. Aprender a criar um bom roteiro para fazer com que as pessoas fiquem do início ao fim do seu vídeo. Aprender a fazer com que o próprio YouTube divulgue seus vídeos de graça para você atingir mais e mais pessoas. Saber transformar o teu canal num verdadeiro negócio para conseguir monetizar ele mais rápido possível e todo mês colocar dinheiro no teu bolso, mesmo sem você aparecer. Enfim, tudo o que você precisa agora é encontrar as melhores estratégias para criar, crescer e monetizar um canal sem aparecer. E se você quiser tudo isso de uma maneira simples e passo a passo, por só R$29,00 por mês, aperta aqui no primeiro link da descrição ou no comentário fixado, que eu vou te ajudar. R$29,00 por mês, R$29,00 por mês,